Tô de neve! Ei, fellas! Diego, é o Batman! Eu não quero quem é, isso é o irmão! E se nós estermos juntos, nós não podemos ser mortos! Quando a gente vai lá, você tem outro, e outro, e outro, e outro, que está ganhando a vida! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.